Então, Santo Amaro, todo mundo sabe, não precisa de apresentação nenhuma. E a Virgínia, diretora do teatro, Dona Canô, de Cibalsi, ali tem, na rua ali de Santo Amaro, uma coisa fantástica, que é o arroz de arroz. O bolinho de arroz. O bolinho de arroz de Dona Mãezinha, que é essa figura simpática, descendente de paraibano, que veio parar aqui em Santo Amaro e não saiu mais. E a sua irmãzinha também, o nome da... É de Nauva. Dona é de Nauva. Então, eu experimentei esses bolinhos aqui e ela, com toda a vaidade, quem faz também o que é bom. E merece, que até na Alemanha foi parar esse bolo. Mas a Alemanha não, essa altura já está na Europa toda. Então, para quem quiser comer aqui o bolinho de arroz, é só chegar aqui, procurar a casa de Dona Mãezinha, que todo mundo sabe onde é. E ela não só faz o bolinho de arroz, como também faz... Bolachinha de goma. Então, quem tiver interesse, é só ligar para o 3241 1140, ou passar aqui em Santo Amaro da Purificação. Santo Amaro é a cidade que todo mundo conhece, todo mundo. Aqui é Virgínia, diretora da... Do Teatro Dona Canoa. Do Teatro Dona Canoa. Mas diga mais, além do bolinho aqui, Virgínia... Esse bolinho ela faz, bala de ginipapo, deliciosa por São João, licor, cocadas, bolachinha de goma que derrete na boca. E esse bolinho aqui é a sensação, ninguém faz aqui na região igual a ela. Então, pessoal, dá uma ouvir em Santo Amaro. Além de ver Caetano, Dona Canoa e ouvir as músicas aqui do samba de Santo Amaro, faz também aqui na casa de Dona Mãezinha. E tem mais, a gente não recebe nada com missão, nem anuncia aqui, tudo é feito de graça, para folhadorecôncavo.com.br e muraldebulgarim.com. Virgínia, muito obrigado, a gente vai voltar de novo aqui, porque não vi nenhuma Cicerone igual a você hoje, para mostrar essas coisinhas de Santo Amaro. Será um prazer.